Na Minha Terra Pobre espirou no trombone a noite inteira Levantou poeira, fez tremer até o salão Mas sempre que pensava em parar um pouquinho Chegava alguém de mansinho Não é vindo isso, meu mole Toca no trombone, uma marcha pro fritz Todo mundo está dançando, todo mundo tá que chute Toca no trombone, uma marcha pro fritz Todo mundo está dançando, todo mundo tá que chute Seu cuneberto que é gaiteiro de mão cheia Duas e meia se meteu com o tocador Tocou um chote, uma valsa e uma vadeira Depois sumiu na poeira e até gaita ele levou Mas o retino que foi dar uma namorada Pegou o trombone e uma lenda começou Foi só começo porque o povo reclamou Quem quer esse seu retino? Uma marcha pro fritz Toca no trombone, uma marcha pro fritz Todo mundo está dançando, todo mundo tá que chute Toca no trombone, uma marcha pro fritz Todo mundo está dançando, todo mundo tá que chute Toca no trombone, uma marcha pro fritz Todo mundo está dançando, todo mundo tá que chute Toca no trombone, uma marcha pro fritz Todo mundo está dançando, todo mundo tá que chute Se inscreva no canal E meu querido amor, vamos pra outro lugar Num paraíso distante, que juntos vamos encontrar Onde haja beleza, pássaros a voar E muita relva macia, pra que possamos amar Amor, meu grande amor, vamos nos amar No nosso paraíso, pra sempre vamos ficar Amor, meu grande amor, vamos nos amar No nosso paraíso, pra sempre vamos ficar Onde no lugar da chuva, o som volte a brilhar E a noite a lua tão bela, vem a seu corpo abraçar Será nosso paraíso, na beira do mar Onde nós dois juntos, pra sempre vamos ficar Amor, meu grande amor, vamos nos amar No nosso paraíso, pra sempre vamos ficar Amor, meu grande amor, vamos nos amar No nosso paraíso, pra sempre vamos ficar Amor, meu grande amor, vamos nos amar Amor, meu grande amor, vamos nos amar Tendo o calor do seu corpo em mim Meu grande amor, sou mais feliz Como é bom se amar assim E viver sempre a sorrir Você que vive nos sonhos meus Só você que eu sei amar Há tanto amor nos olhos seus Que nunca mais vai se acabar Meu amor, eu te amo ao seu lado Sou feliz, seus carinhos e seus beijos É tudo que eu sempre quis Meu amor, eu te amo ao seu lado Sou feliz, seus carinhos e seus beijos É tudo que eu sempre quis Sentindo o calor do seu corpo em mim Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, sou mais feliz Sou mais feliz, como é bom se amar assim E viver sempre a sorrir Você que eu sempre quis Você que vive nos sonhos meus É tudo que eu sempre quis Meu amor, eu te amo ao seu lado Sou feliz, seus carinhos e seus beijos É tudo que eu sempre quis Meu amor, eu te amo ao seu lado Sou feliz, seus carinhos e seus beijos É tudo que eu sempre quis Meu amor, eu te amo ao seu lado Quando você passa por mim Com seu jeito lindo de andar Na hora eu esqueço de tudo E começo a pensar Então sinto de mim gostar, sim E quando eu gosto de você Daria todo o meu amor Para contigo viver Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza me deixa com água na boca Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza me deixa com água na boca Quando você passa por mim Com seu jeito lindo de andar Na hora eu me esqueço de tudo E começo a pensar Então se tu de me gostasse Enquanto eu gosto de você Daria todo o meu amor Para contigo viver Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza Me deixa com água na boca Coisinha linda Coisinha louca Sua beleza Me deixa com água na boca Coisinha linda Coisinha linda Coisinha linda Sua beleza Me deixa com água na boca Coisinha linda Coisinha linda Coisinha linda Coisinha linda Olha pra mim Que há tempo estou a te olhar Sua beleza me deixa louco Tenho muito amor para lhe dar Se tu me queres, não perca tempo Vem a matar meu desejo Me dá um abraço, que eu te dou um ouro Depois quero te dar meus beijos Quero te dizer palavras brindas Quero meu amor te entregar Por você menino eu faço tudo Para o seu amor conquistar Quero te dizer palavras brindas Quero meu amor te entregar Por você menino eu faço tudo Para o seu amor conquistar Garota linda, olha pra mim Que há tempo estou a te olhar Sua beleza me deixa louco Tenho muito amor para lhe dar Se tu me queres, não perca tempo Vem a matar meu desejo Me dá um abraço, que eu te dou um ouro Depois quero te dar meus beijos Quero te dizer palavras brindas Quero meu amor te entregar Por você menino eu faço tudo Para o seu amor conquistar Quero te dizer palavras brindas Quero meu amor te entregar Por você menino eu faço tudo Para o seu amor conquistar Quero te dizer palavras brindas Quero meu amor te entregar Por você menino eu faço tudo Para o seu amor conquistar Menina vem me amar Eu adoro você Quero te dizer palavras brindas Quero te namorar Seu amor quero ser Menina vem me amar Eu adoro você Quero te namorar Seu amor quero ser Quero te namorado Se você provar meu beijo Juro que vai gostar Se você sentir meus clarinhos Sei que vai se apaixonar Meu bem venha logo pra mim Não deixe pra depois A vida é tão beijo A vida é tão bela E espera por nós dois Menina vem me amar Eu adoro você Quero te namorar Seu amor quero ser Menina vem me amar Menina vem me amar Eu adoro você Quero te namorar Seu amor quero ser Menina vem me amar Menina vem me amar Eu adoro você Quero te namorar Seu amor quero ser Menina vem me amar Menina vem me amar Menina vem me amar Eu adoro você Menina vem me amar Eu adoro você Quero te namorar Seu amor quero ser Se você provar meus beijos Juro que vai gostar Se você sentir meus clarinhos Sei que vai se apaixonar Meu bem vem me amar Meu bem venha logo pra mim Não deixe pra depois A vida é tão bela E espera por nós dois Menina vem me amar Eu adoro você Quero te namorar Seu amor quero ser Menina vem me amar Menina vem me amar Eu adoro você Menina vem me amar Eu adoro você Quero te namorar Seu amor quero ser Menina vem me amar Eu adoro você Menina vem me Menina vem me amar Eu adoro você Menina vem me amar Eu adoro você Tem o corpo de uma Miss Brasil E o rosto então nem se fala Quando passa pertinho de mim O meu coração se agita O pior é que ela vive esnovando Porque sabe que é muito bonita Ela tem um jeitinho tão meigo É a garota mais linda da sala Tem o corpo de uma Miss Brasil E o rosto então nem se fala Quando passa pertinho de mim O meu coração se agita O pior é que ela vive esnovando Porque sabe que é muito bonita Garota do baile Entre todas ela é a mais bela Nem sequer notou a minha presença E é que eu estou cantando pra ela Garota do baile Entre todas ela é a mais bela Nem sequer notou a minha presença E é que eu estou cantando pra ela Ela tem um jeitinho tão meigo É a garota mais linda da sala Tem o corpo de uma Miss Brasil E o rosto então nem se fala Quando passa pertinho de mim O meu coração se agita O pior é que ela vive esnovando Porque sabe que é muito bonita Garota do baile Ela tem um jeitinho tão meigo É a garota mais linda da sala Ela tem um jeitinho tão meigo É a garota mais linda da sala Tem o corpo de uma Miss Brasil E o rosto então nem se fala Quando passa pertinho de mim O meu coração se agita O pior é que ela vive esnovando Porque sabe que é muito bonita Garota do baile Entre todas ela é a mais bela Nem sequer notou a minha presença E é que eu estou cantando pra ela Garota do baile Entre todas ela é a mais bela Nem sequer notou a minha presença E é que eu estou cantando pra ela Garota do baile Entre todas ela é a mais bela Nem sequer notou a minha presença E é que eu estou cantando pra ela Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Na próxima semana eu levarei você Junto comigo Graças a Deus chegou a minha vez Morar na mesma casa Dormir na mesma cama E a noite lhe fazer carinho Quero ser sincero Sempre a seu lado a vida inteira Jamais sairei sozinho Levarei comigo minha companheira Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Graças a Deus chegou a minha vez Graças a Deus chegou a minha vez Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Graças a Deus chegou a minha vez Agora sou feliz porque vou me casar com você Lá, 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 lá Ai, ai, meu coração já não aguenta Quase arrebenta cada vez que eu te vejo Fico louco e dá vontade de gritar E por você eu quase morro de desejo Ai, ai, meu coração já não aguenta Quase arrebenta cada vez que eu te vejo Fico louco e dá vontade de gritar E por você eu quase morro de desejo O dia inteiro eu só penso nela Se ela me quer eu queria saber Há quanto tempo estou apaixonado E ao seu lado eu quero viver Sua beleza é que me fascina Com esta menina eu vivo a sonhar Que bom seria se ela me quisesse Eu a levaria comigo morar Ai, ai, meu coração já não aguenta Quase arrebenta cada vez que eu te vejo Fico louco e dá vontade de gritar E por você eu quase morro de desejo Ai, ai, meu coração já não aguenta Quase arrebenta cada vez que eu te vejo Fico louco e dá vontade de gritar E por você eu quase morro de desejo O dia inteiro eu só penso nela Se ela me quer eu queria saber Há quanto tempo estou apaixonado E ao seu lado eu quero viver Sua beleza é que me fascina Com esta menina eu vivo a sonhar Que bom seria se ela me quisesse Eu a levaria comigo morar Lá, 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 Vem, vem pra bem perto de mim Vem, vem, quero sentir seu calor Sei, meu coração chama por ti Quero ser seu grande amor Vem, vem pra bem perto de mim Vem, quero sentir seu calor Sei, meu coração chama por ti Quero ser seu grande amor O seu olhar me deixou enamorado Sua beleza me deixou apaixonado Queria ter seus carinhos e seus beijos Para amassar este tamanho desejo Vem, vem pra bem perto de mim Vem, vem pra bem perto de mim Vem, meu coração chama por ti Quero ser seu grande amor Vem, vem pra bem perto de mim Vem, quero sentir seu calor Vem, vem pra bem perto de mim Vem, meu coração chama por ti Vem, meu coração chama por ti Quero ser seu grande amor O seu olhar me deixou enamorado Sua beleza me deixou apaixonado Queria ter seus carinhos e seus beijos Para amassar este tamanho desejo Vem, vem pra bem perto de mim 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 Eu te encontrei, nós sentamos juntos e o filme começou Cenas de amor na tela ocorriam Senti que era você, o alguém que eu mais queria Xa-ra-ra, a vida inteira quer estar sempre a seu lado Xa-ra-ra, eu sou feliz e por você apaixonado Xa-ra-ra, a vida inteira quer estar sempre a seu lado Xa-ra-ra, eu sou feliz e por você apaixonado Hoje os meus dias são felizes demais Pois tenho seu amor e o carinho que me faz Saímos sempre juntos pela praça passear Menina dos meus sonhos eu vou sempre te adorar Xa-ra-ra, a vida inteira quer estar sempre a seu lado Xa-ra-ra, eu sou feliz e por você apaixonado Xa-ra-ra, a vida inteira quer estar sempre a seu lado Xa-ra-ra, eu sou feliz e por você apaixonado Xa-ra-ra, a vida inteira quer estar sempre a seu lado Não, não diga adeus Pense um pouco em mim Não, não diga adeus Não posso viver sem ti Tudo é tão difícil Distante de você Eu sei que não consigo te esquecer Tantos momentos felizes a gente viveu Agora simplesmente quer me dar adeus Não, não diga adeus Pense um pouco em mim Não, não diga adeus Não posso viver sem ti Não, não diga adeus Pense um pouco em mim Não, não diga adeus Não posso viver sem ti Meu bem, não vá embora Por favor Preciso do seu carinho e seu calor Sem você Sem você ao meu lado Não sei viver Saiba que a vida inteira Sempre te amei Não, não diga adeus Não, não diga adeus Pense um pouco em mim Não, não diga adeus Não posso viver sem ti Não, não diga adeus Pense um pouco em mim Não, não diga adeus Não posso viver sem ti Não, não diga adeus